À medida que a televisão perde relevância, se eu vou olhar para os meios online, eu verifico que o vídeo ganha cada vez mais relevância e torna-se predominante em todos eles. Então, se calhar, tenho que ver a questão não em termos de televisão como uma forma ou um processo de distribuição, mas em termos da imagem e do conteúdo como um processo fundamental. E esse está a ganhar cada vez mais relevância. A televisão passa a ser um dos meios de distribuição que ainda é relevante, mas que é cada vez menos relevante. Mas se eu olhar para a cadeia produtiva, a questão fundamental é como é que eu encaixo os diferentes mecanismos de distribuição desse mesmo vídeo e quais são as formas ou os processos de distribuição dele. Isso é que é relevante. E aí, tenho que ver qual é o peso crescente ou não da internet, o peso crescente ou não dos canais de televisão. E como os conteúdos têm uma característica muito relevante, que é poderem passar em diferentes meios e diferentes formas sem que desapareçam, portanto, eu posso reutilizá-los diferentes vezes, Então, fundamentalmente, eu devo ver isto numa perspectiva de como é que eu crio economias de gama. Ou seja, como é que eu consigo tornar o produto vídeo e os conteúdos cada vez mais relevantes em termos sociais e a integração de diferentes formas ao processo de distribuição, porque algumas ainda não existem e vão existir, como é que eu consigo integrá-las e como é que eu consigo maximizar a lógica de distribuição desses conteúdos, ou numa perspectiva de difusão, atingindo o maior número possível de pessoas, ou numa perspectiva de negócio, criando mais riqueza e mais dinheiro a partir dessa distribuição. E, portanto, voltamos ao início. Como é que começou? Começou com o cinema. O cinema criava uma determinada forma de valor. E depois como é que fomos estendendo isto? Televisão, internet, ou seja, fomos estendendo o vídeo, fomos estendendo o conteúdo audiovisual. A lógica hoje é uma lógica de extensão desse mesmo conteúdo. O problema que existe frequentemente é que o processo ou a maneira de consumo desse mesmo conteúdo não é igual em televisão do que é, por exemplo, em consumo não linear, ou como é, por exemplo, em sistema de streaming, ou em sistema de OTT, ou outra coisa qualquer. Portanto, complexificou-se o sistema, aumentou-se as formas e os processos de distribuição. Em alguns casos eu tenho que adaptar a novas formas ou novos processos de distribuição, nomeadamente às vezes até em termos de tempo ou outros. Mas eu diria que a lógica de consumo de conteúdos, essa está-se a tornar crescente e tem ainda uma outra relevância. neste momento tornou-se crucial para o modelo de negócio e das próprias telecom. À medida que os preços das telecoms vão se estabilizando, em termos dos serviços que prestam, até vão diminuindo, só há uma única maneira de criar valor acrescentado e riqueza para eles, que é utilizar os conteúdos. Pronto. E, portanto, a televisão é menos relevante e os conteúdos são cada vez mais relevantes. É importante televisão ou é importante conteúdos? Tal como é importante uma notícia ou é importante um jornal? E é essa dificuldade que muitas vezes os próprios jornais têm dificuldade de entender. O que é importante não é um jornal, é notícia.